Fala galerinha do meu canal, tudo bem pra vocês? Ó, estamos aqui de novo pra dar aquela trollagem Daquele jeito que a gente gosta de sempre, né? Beleza? Ó, quem não é inscrito, se inscreve aí Aciona o sininho e deixa aquele like, beleza? Vamos lá, mostrar o que vai ser hoje Ó, me vem aqui o que eu vou fazer Vou aprontar Vou aprontar, eu vou pegar esse cotonete aqui Deixa eu posicionar aqui o celular Pra vocês verem Ó, eu vou pegar o doce de leite Ai, meu Deus do céu E vou lambuzar isso aqui Vou falar pra Fabiana que é cera do ouvido Ela é muito nojenta Ela fica bem com nojo Aí vocês vão ver Que eu vou aprontar Hum? Sim, né? Vamos lá ver Vamos lá ver Vamos lá ver o celular Vou esconder ele aqui, ó Já bem escondidinho Tá terminando de banhar Já já ela vem pra cá Eu vou falar pra ela que eu vou fazer uma live Tiktok pra mostrar a final do BBB Será que ela vai cair nessa? É muito nojenta Se bem que ela tá bem hidradona Nossa do Big Brother Acho que ela nem vai perceber o celular gravando O que seu celular é? O que seu celular mirar dessa? Olha, eu troquei E o tipo 3 Energanta, né? Ele foi binder O que seu celular E assim Até a última Paraalleno Diz A gente vai Se você De uma A gente vai Ele foi Sat Eu Es Traz uma garrafinha pra mim? Vou fazer uma live. Mostrar a final do BBB. Vai começar. Tem cotonete aí? Nem sei onde tá. Fala uns dois anos que nós vamos embora. Nossa. Bem, BBB. Me tira daqui. Tênis vermelho. Tênis vermelho. O que é isso? Será? Você tá escutando com tudo isso? Tô. Falaram que isso aqui faz bem pra saúde. Tô. 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 Tô.